Onde estavas em março de 2020? Todos saberão responder a esta pergunta nos próximos tempos. Aquele momento em que tudo encerrou à nossa volta e ficámos fechados entre as paredes das nossas casas. A minha reação a esta mudança foi de criar um registro gráfico diário como faço quando vou de férias para algum lado. Contudo, em vez de registrar sítios, momentos, observações e refeições que faria de um sítio que me era estranho, faria o registro do meu dia-a-dia num local que me é bastante familiar, a minha casa. Em vez de dar a volta ao mundo como no livro de Júlio Verne, eu dei uma volta à minha quarentena em 80 dias, desenhando a minha normalidade num momento tão anormal. Para mim foi o meu escape, a minha boia de salvação mental. Obrigou-me a estar em constante observação e ter um objetivo diário. Mostrou-me que, afinal, os dias não eram todos iguais, mas que havia duas constantes na minha vida, canecas de café e manteiga da menina. Este foi um exercício extremamente pessoal, traço descomprometido e sem interesse profissional, entre aspas. Por pressão do meu companheiro Jerónimo, tornei os desenhos públicos e a reação ao diário se deu, por larga margem, as minhas expectativas. A partir destes dois pequenos cadernos de formato A6, o diário é agora exposto nas paredes da Casa da Esquina, num formato aumentado, em que convido as pessoas a fazerem a minha viagem, que, apesar de ser muito pessoal, foi uma viagem que todos nós partilhámos. Legenda Adriana Zanotto